Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos. Que Deus abençoe o povo onde Deus, o povo do Brasil aí, fora do Brasil. Deus abençoe. A gente tá mostrando aí, gente. Ela tá fazendo ali, né? A lembrancinha que Deus abençoe. Que Deus dá força para essa, né, gente? Sei que não é fácil, mas Deus não desampara nós. Ele ampara, ela ajuda. Aí a Manuzinha aí. Fala aí, Manu. Oi, Manu. A Laninha. Deus abençoe a Laninha, gente, né? Hoje ela vai ter faltado trabalho para ajudar aqui. Graças ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe ela. Deus guarda. Deus protege, né? Deus abençoe a vitória. A maravilha dela. Porque desde quando ela começou a trabalhar, não falta, gente. Ela faltou só um dia que ela tava doente, mas... Graças ao Senhor Jesus. Aí hoje ela falou, vou ficar aqui para a senhora. Deus abençoe. Deus guarda. Deus protege. Curte aí. Deixa seu like, por favor. Aleluia a Deus. Que Deus abençoe. E muito obrigada aí pela curtida de vocês. A Patrícia, né? Pelo refrigerante. A Raliana. E vocês também pela curtida que tem ajudado. A Igreja Pentecostal Apocalipse do Senhor. Deus abençoe a todos aí. Pastor, missionário, ombreira. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Eu abençoe. Obrigado.